Clube Mágico, a hora da pequenada. Clube Mágico, a hora da pequenada. Aos sábados, das 9h às 11h, com Lília Martins e uma grande equipa. A não perder, em cada sábado de manhã, na Rádio Gilão. Clube Mágico! Clube Mágico! 10h mais de 6 minutos, continuamos com o nosso Clube Mágico e já temos connosco os nossos convidados. E vamos começar com a Marina. Olá Marina, bom dia! Bom dia! Bom dia, Marina! Então, como foi a tua semana? Correu tudo bem? Sim, correu. Sim, já tinhas saudade de estar cá? Sim, tinha. Muitas. Muitas saudades, muito bem. E olha, as notas do primeiro período foram boas, da escola? Sim, foram. Bem, sim senhor. E agora, bom dia Carolina! Bom dia! Também há muito tempo que não estavas cá, era isso? É. Já há muito tempo não vinhas cá. Já tinhas saudades? Sim. Também, exatamente. E então, as notas foram boas da escola? Foram. Foram. Prontinha para um segundo período? Sim. Tem que ser, não é verdade? E agora a Constança. Bom dia, Constança! Bom dia! Bom dia, foi bem? O teu primeiro período correu tudo bem? Sim. As férias também foram boas? Sim. Deu para descansar? Sim, sim. Deu. E agora retomar outra vez as aulas? É isso? Muito bem. E agora o Denis? Bom dia, Denis! Bom dia! Há muito tempo que a gente não se via, é isso? Sim. Há algum tempo. E então, como é que foi a tua escolinha? Foi boa também? Sim. O primeiro período correu tudo bem? Sim, senhor. Prontinho agora para este segundo período? Sim. Sim, senhor. Pronto. Olha, o nosso dia de hoje, nós dedicámos o nosso programa ao agradecimento, à gratidão. E então, tenho aqui uma história, penso que vocês, uma história muito pequenina, é um conto sobre a pomba e a formiga. Vocês já a conheciam? Sim. Sim. Então, para quem não conhece, é uma historiezinha muito pequenina de gratidão. Então, eu vou ler a história e depois, se vocês tiverem alguma, depois de eu ler, se vocês tiverem algum episódio, também interessante, que queiram contar, sobre gratidão, podem fazê-lo, está bem? Então, vai. Esta é a história da pomba e da formiga. E é assim. Era uma vez uma formiga, que por ter muita sede, desceu até um riacho, quando, de repente, foi arrastada pelo corrente e quase morria afogada. Uma pomba, que se encontrava pousada numa árvore, viu a aflição da formiga, pegou no raminho de árvore, aproximou-se de corrente e alcançou a formiga, que subiu ao ramo e se salvou. A formiga, muito agradecida, disse à pomba que se lhe agradecesse, que se lhe acontecesse algum problema, mesmo sendo ela muito pequena, poderia ajudá-la. A pomba não conseguia imaginar como a formiga lhe poderia ser útil. Certo dia, um caçador avistou a pomba e apontou a espingarda para lhe dar um tiro. Ao ver a intenção do caçador, o perigo em que se encontrava a pomba, a formiga rápida rapidamente, teve uma ideia e entrou para a bota do caçador e picou-lhe o tornozelo, fazendo o caçador dar um salto e desviar a arma. Rapidamente, a pomba aproveitou para levantar voo e ir embora. E assim, a formiga pôde devolver o favor à sua amiga, tendo a pomba também lhe agradecido muito. E pronto, vitória, vitória, acabou a história. E, como diz o provérbio, amor com a voz se paga. Neste caso, foi um favor que a pomba retribuiu à formiguinha. Foi isso? Sim, sim, sim. E então, eu agora perguntava a vocês, se vocês alguma vez já fizeram um favor a alguém, se vocês já receberam um favor de alguém. Por exemplo, a Marina. Marina. Bom, eu tenho uma amiga, mais ou menos amiga, que ela um dia ajudou-me e cada vez que tenho, eu tenho também uns colegas um bocado injusto e eles também são injustos com essa amiga e então eles fazem injustiças e eu vou consolá-la. Exatamente, e vais dizer, e também podes dizer a esses meninos para não serem injustos com essa menina, é isso? Sim. Exatamente, e a menina agradece-te por tu estares a favor dela, estares a protegê-la, é isso? Sim. Sim, muito bem. E agora, Carolina, tens também algum acontecimento de gratidão, alguém a ti ou tu a alguém? Queiras contar, que nos queiras contar? De vez em quando, uma amiga minha fica irritada por causa que os amigos gozam muito com ela. É mal. Gozam de vez em quando. Claro, claro, não devem. Pronto, antigamente também me acontecia por causa que eu me irritava muito quando as pessoas me diziam alguma coisa. E depois eu digo que se ela não se irritar, se caguer consegue como que eles não gozem com ela? Ora bem, eles se calhar metem-se mais com ela porque ela se irrita e depois eles acham graça e continuam a meter-se mais com ela ainda e ela fica mais irritada e é assim uma bola de neve. E aí se calhar é melhor ela não passar cartão, não ligar, que eles também deixam de se meter com ela, é isso? Ficam cansados. É o que tu dizes à tua amiga para fazer, que é melhor? É. Pronto, exatamente. E agora a Constança, Constança, tens algum episódio que queiras contar? Sim. Queiras contar, diz lá. Sim, é que os rapazes também às vezes estão sempre a gozar com a Marina e eu, a Cardina e a Madalena, umas amigas nossas, fomos todos ajudar a Marina por causa que eles não paravam de dizer que a Marina não parava de chorar, mas era tudo mentira e nós começámos a consolar a Marina e depois a Marina ganha coragem e começou a ignorá-los e eles pararam de gozar com ela. Sim, exatamente. Às vezes é uma boa solução. É essa, é ignorar e eles assim, quem quer, portanto, fazer-nos mal, cansam-se, exatamente. Cansam-se de dizer essas coisas. Porque se eles veem que nós estamos a chorar é como se fosse o nosso alfrague e eles conseguissem. E eles aí ainda dizem mais. Pois. Se a gente se fizer fortes e não passar cartão, eles calam-se. Pronto, é uma boa estratégia. E vocês protegem-se umas às outras e vão passando essas informações umas pelas outras, é isso? Sim, sim. Sim, senhor. E agora o Denis? Denis, já ajudaste alguém? Já alguém te ajudou a ti? Sim. Do quê? Como é que foi? Como nós com os amigos estavam a se brincar. Depois, uns moços do quarto ano estavam a ignorar um dos nossos amigos e depois nós juntámos-nos em grupo e depois ignorámos o outro. Depois ele parou. Pronto, exatamente. Parou de... Quer dizer, ele ignorava um amiguinho vosso e vocês depois fizeram-lhe o mesmo. Ignoraram também a ele e depois começou a ser mais amigo. Foi isso? Pronto, exatamente. Às vezes, neste caso, fazer o mesmo deu resultado. Foi? Está bem. Clube Mágico. A hora da pequenada. Clube Mágico. A hora da pequenada. Aos sábados das 9 às 11 com Lilia Martins e uma grande equipa. A não perder em cada sábado de manhã na Rádio Gilão. Clube Mágico. Clube Mágico. 10 horas mais 41 minutos. Continuamos com o nosso Clube Mágico. E agora vamos falar mais um bocadinho com os nossos meninos. E a Marina tem uma quadra sobre agradecimento, sobre gratidão. É isso? Sim. Então diz lá, querida. À minha mãe quer agradecer tudo o que ela faz, tudo o que ela por mim faz, de manhã ao anoitecer. Muito bem. E agora a Carolina também tem uma quadra. Diz lá. Diga obrigado ao meu amigo sempre que ele colabora comigo. Pronto. Muito bem. E a Constança? À minha mãe agradeço a vida que me deu. Até agora, sempre que estou de mim, sempre me acolheu. Muito bem. E agora o Denis? Agradeço. Agradeço ao pai. Agradeço à mãe. Agradeço ao pai. Agradeço à mãe. Agradeço à avó e avó também. E outra? Tens duas? O meu pai deu-me uma abraça. Minha mãe um beijinho. Eu aos dois agradeci sempre com muito carinho. Muito bem. Umas quadras muito bonitas. Clube Mágico. A hora da pequenada. Clube Mágico. A hora da pequenada. Aos sábados das 9h às 11h com Lilian Martins e uma grande equipa. A não perder em cada sábado de manhã na Rádio Gilão. Clube Mágico. Clube Mágico. E vamos continuar com o nosso programa e agora vou dizer aqui algumas frases e vou pedir às meninas e ao menino que complete a frase. E então vou começar aqui pela Marina. Agradecer é bom, mau, não é uma coisa nem outra. Bom. Exatamente. Agora, para a Carolina. Agradeço quando me fazem bem, fazem mal, é a mim diferente. Quando me fazem bem. Muito bem. Agora para a Constância. Os outros agradecem-me porque lhes fiz bem, lhes fiz mal, não é uma coisa nem outra. Lhes fiz bem. Muito bem. E agora o Denis. Agradecer faz. Bem à saúde, mal à saúde. Não é uma coisa nem outra. Bem à saúde. Muito bem. Clube Mágico. A hora da pequenada. Clube Mágico. A hora da pequenada. Aos sábados das 9h às 11h com Lilian Martins e uma grande equipa. A não perder em cada sábado de manhã na Rádio Gilão. Clube Mágico. Clube Mágico. Estamos quase no final do nosso programa. Vou pedir aos nossos meninos que mandem os beijinhos. Vou começar pela Marina. Marina, queres mandar beijinhos? Para a minha mãe, para a professora, para os meus colegas, também para a minha família. Muito bem. E quero agradecer. Muito obrigada. E agora a Carolina, queres mandar beijinhos? Quero. Diz lá. Quero mandar para a minha mãe, para o meu pai, para os meus familiares, para a minha professora, que no início foi quem nos incentivou a vir aqui. Muito bem. As meus colegas e... Acho que está. A todos. Quem nos está a ouvir. É? É. E agora a Constança. Diz lá, querida. Eu quero mandar beijinhos à minha mãe, ao meu pai, à minha irmã, tecnicamente aos meus familiares. Quero mandar muitos beijinhos também para a minha professora, que foi, como a Carolina disse, quem nos incentivou a vir aqui, porque se ela não nos tivesse falado à Rádio Jornal, nós também não sabíamos. Também quero mandar beijinhos aos meus amigos, aos meus colegas, a todos os que nos estão a ouvir. E agradecer por estar aqui. Muito bem. Muito obrigada. E agora o Denis? Quero mandar ao meu pai, à minha mãe, aos meus familiares, quero mandar aos meus amigos, à professora e a toda a gente. Muito bem. Sim, senhor. Clube Mágico. A hora da pequenada. Clube Mágico. A hora da pequenada. Aos sábados, das 9 às 11, com Lília Martins e uma grande equipa. A não perder, em cada sábado de manhã, na Rádio Gilão. Clube Mágico. Clube Mágico. E assim chegamos ao final de mais uma emissão do Clube Mágico, dia 12 de janeiro de 2019, dedicado à gratidão. Hoje e sempre, mas particularmente hoje, queremos agradecer a quem está desse lado a ouvir-nos, aproveitando as nossas dicas para enriquecer as suas próprias experiências. Obrigada por estarem desse lado e por nos ajudarem a crescer, motivando-nos a continuar com o nosso trabalho. E o agradecimento, sempre especial, vai para os nossos convidados. Hoje contamos com a presença de alunos do primeiro ciclo do Agupeamento de Escolas, doutor Jorge Augusto Correia, em Tavira. Bom dia, bom fim de semana e até ao próximo sábado. Clube Mágico. A hora da pecanada. Clube Mágico. A hora da pecanada. Aos sábados, das 9 às 11, com Lília Martins e uma grande equipa. A não perder, em cada sábado de manhã, na Rádio Gilão. Clube Mágico. Clube Mágico.